Hug Wug, você tá... Fala aí pessoal, meu nome é Lucas Gilbert e galera, vocês não vão acreditar no que a gente vai estar fazendo hoje. Galera, hoje eu vou acampar no meio de uma floresta, às 3 horas da manhã, pra gente tentar invocar o Hug Wug. Sim gente, hoje a gente vai estar tentando invocar o Hug Wug. Olha só o que eu comprei galera, pra quem não sabe, isso daqui é um walkie talkie, isso daqui serve pra quê? Gente, isso daqui serve pra eu conseguir me comunicar com pessoas que estejam a muitos quilômetros de distância, sim galera. Hoje eu vou ter como conversar com o Hug Wug, se caso ele aparecer. Mas assim gente, tomara que ele não tente entrar dentro da barraca galera, sério, nossa gente, eu tô com muito medo. Porque assim, eu vou estar sozinho galera, imagina, eu sozinho no meio de uma floresta, só com walkie talkie galera, sério, eu tô com muito medo. Vamos ver o que a gente vai conseguir escutar, é só eu apertar esse ponto. Gente, eu não sei se escutou isso, o que foi isso galera? Parecia uma risada galera, nossa, eu mal fui pra floresta e eu já tô escutando esses barulhos assustadores. Caraca gente, tá gente, mas assim, pra quem não sabe, eu moro perto de uma floresta, sim galera, eu moro do lado de uma floresta. Tá Lucas, mas como que vai funcionar? Eu vou montar a barraca lá dentro, eu vou colocar a câmera e eu vou tentar conversar com o Hug Wug. Sim galera, eu confesso que eu tô com muito medo, porque assim, vai ser as 3 horas da manhã. E o pior de tudo, vocês ainda não estão entendendo. Eu vou estar sozinho, sério galera, eu vou estar sozinho lá dentro. Então assim, se você gosta desse estilo de vídeo, já aperta aí no botão de like. Já apertou aí? Pronto? Já deixou o like? Então é isso, se você é novo aqui no canal, já clica aí pra se inscrever, é só apertar aí no botão vermelho. Mas então é isso galera, vamos lá, vamos tentar invocar o Hug Wug. Eu vou lá montar a barraca e volto com vocês daqui a pouco. Pronto galera, eu acabei de montar a barraca aqui no meio da floresta. E gente, vocês não vão acreditar, enquanto eu tava montando, gente, eu escutei como se fosse uma risada atrás de uma árvore galera. E quando eu fui ver, eu tropequei em alguma coisa. E olha isso gente, eu quebrei a minha lanterna. Sim galera, eu tô no meio da floresta com uma lanterna quebrada, sim, eu tô sem lanterna galera. Eu tô aqui também com o Walk Talk galera, e eu também trouxe o meu carrinho de controle remoto. Porque nesse caso a gente começar a escutar barulhos lá fora, eu monto a minha câmera aqui em cima. E eu consigo andar com ele lá fora pra gente ver quem que é que tá lá gente. Eu confesso que eu tô muito ansioso, na realidade eu tô mais ansioso pra conversar com ele pelo Walk Talk ó. Eu vou ligar aqui pra vocês, viu? É só eu apertar esse botão, vamos ver. Oi, tem alguém aí? Bom, por enquanto não tem ninguém galera. Oi, tem alguém aí? Caraca gente, o que que foi isso? Gente, eu vou desligar. Não, 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 não. Gente, vocês escutaram isso? E olha que eu nem invoquei o Hug Wug ainda. Nossa gente, que bizarro. Caraca velho. E gente, dentro dessa floresta aqui, só pra vocês terem uma noção. Aqui dentro, muitas pessoas já falaram que viram coisas estranhas. Sério galera, acontecimentos muito assustadores. Pra quem não sabe, pra invocar o Hug Wug, você precisa jogar o jogo dele às 3 horas da manhã. Porque aí galera, ele fica muito furioso, eu tô aqui com o meu celular. Eu vou jogar aqui o jogo dele, eu confesso que eu tô muito ansioso e com muito medo. A gente vai tá conversando com ele galera. Vamos então aqui tentar invocar ele, pra ele conversar com a gente. Tomara que ele não apareça aqui galera, porque assim, eu tô sozinho no meio de uma floresta. Já pensou se ele aparece aqui, gente? Pronto galera, eu já tô aqui no jogo. E por mais incrível que pareça galera, o jogo é de esconde. Esconde sim galera. Aqui tem como a gente se esconder e como a gente procurar. Vamos aqui primeiro se esconder galera. Pra quem não sabe galera, teve um gringo que tava jogando esse jogo às 3 horas da manhã. E ele escutou como se fosse uma criatura enorme chegando perto dele galera. Por isso que eu tô jogando esse jogo aqui no meio da floresta. Sério gente, eu tô com muito medo, porque eu tô sozinho aqui. E a minha lanterna galera, tá quebrada, olha isso. Mas assim, a gente tem um radiotransmissor aqui pra gente conversar com ele. E também a gente tem um carrinho de controle remoto. Mas então aqui galera, vamos primeiro se esconder. Depois a gente procura. Vai galera, como que a gente se esconde, tá? A gente tem que se esconder do Huckwork galera. Caraca gente, ele tá pra lá ó. Tá, vamos se esconder. O que será que acontece se a gente se esconder gente? Se a gente ganhar. Tá, eu acho que a gente tem... Não! Gente, o Huckwork já me pegou. Vamos mais uma vez galera. Caraca. Corre, corre. Nossa gente, ele vai vir. Nossa. Corre. Ah, ele tá vindo. Galera, ele tá vindo. Nossa, não. Não, 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 não. Gente, eu tô com muito medo do Huckwork. Porque assim, gente. E se ele aparecer aqui galera? Gente, vocês escutaram um barulho no rádio? Gente, eu escutei um barulho aqui no rádio. Vocês também escutaram galera? O que vocês acham? Eu aperto o botão aqui pra conversar ou não? Não, pera aí gente. O rádio tá desligado. Como será que fez esse barulho? Ó. Agora que eu liguei galera o rádio. Que novo galera? Gente, de novo. Eu desliguei o rádio galera. Caraca gente, vocês escutaram isso? Será que é o Huckwork galera? Mas já? Será que ele já apareceu gente? Vamos se esconder dele gente. Porque daqui a pouco vai ser a nossa vez de procurar. Tá. Eu não sei qual que é o objetivo. Eu acho que a gente tem que pegar bastante ouro galera. Vamos ver. Gente, vocês escutaram o Huckwork? Eu acho que era ele que tava tentando se comunicar com a gente ali galera. Caraca. Tá, pega a moedinha. Não! Não! Corre! Nossa gente. Olha isso gente. Ele tá atrás de mim. Não Huckwork, sai daqui. Caraca gente. Tá, a gente tá conseguindo. Vamos ver. Ai gente, ele tá vindo. Nossa, eu achei que ele ia pegar a gente galera. Corre, corre. Ele tá vindo. Corre, corre. Nossa gente, esse jogo dá muito medo. Que isso? Gente, o que que é isso? Caraca, minha lanterna galera. Não gente, não tá funcionando. Será que se eu apertar ela vai funcionar? Gente, ela funciona. Caraca gente, ela tá funcionando. Mas ela tá caindo. Tá, eu vou tentar lomear ali fora galera. Pra ver quem que é que tá ali gente. Quem tá aí? Gente, aparentemente não tem ninguém. Vamos ver aqui no rádio galera. Pera aí. Quem tá aí? Quem que é você? Gente, eu vou porra ali. Gente, eu sabia que ele ia aparecer galera. Caraca. Foi só a gente jogar o jogo dele galera. Daqui a pouco eu vou colocar a câmera no carrinho. Pra gente tentar ver. Ele lá fora galera. Pra gente ver como que ele é. Tá. Vamos aqui galera. Agora seu Hugwug. Agora é a nossa vez de ser ele. Tá. O tempo tá passando. Um. Vai. Agora é a nossa vez galera. De correr atrás do pessoal. Vamos ver galera. A gente tem que achar eles. Nossa. O que que aconteceu ali gente? O cara tá. Ah tá gente. Eu peguei eles. Caraca. Eles tão pedindo. Pera aí gente. Será que tem como alguém salvar eles galera? Porque eles tão pedindo ajuda. Vocês viram? Tá. Vamos ver. Gente. O Hugwug então não consegue ver a gente. Ele só vê a gente quando ele pega a gente. Ó. Eu não tô conseguindo ver nenhum deles. Vamos ver. Nada. Nada. Gente. Cadê o outro? Aqui. Viu gente? Olha de novo. Nossa gente. Pera aí. Ah gente. Eu acho que a gente conseguiu pegar todos. Nossa gente. Conseguiu pegar todos. Galera. Cadê meu celular? Cadê meu celular gente? De novo. De novo gente. Vocês escutaram isso? Hugwug. É você que tá aí fora? Gente. Pera aí. Eu vou. Já sei gente. Eu vou montar o meu celular. Aqui em cima. Do carrinho galera. Eu trouxe aqui comigo uma fita. Pra gente montar o celular aqui. Gente. Eu tenho certeza. Gente. É o Hugwug. Gente. O Hugwug tá aqui fora gente. Corre. Corre gente. Corre. Pera aí. Cadê. 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 Gente. Onde tá o início da fita gente? Não sei se é a pior parte de todas galera. Eu tô com pressa. E eu simplesmente não acho o início da fita gente. Achei galera. Eu achei. Pronto. Agora a gente tem que pegar. Tá gente. Eu consegui. Eu achar o início da fita. Vamos colocar o meu celular aqui em cima ó. E eu vou conseguir gravar. E eu vou conseguir gravar com ele. Galera. Pera aí. Tá. Eu tô montando aqui. Agora eu coloco o celular aqui em cima. Nossa gente. É muito difícil fazer isso. Caraca. Tá. Eu vou colocar o celular aqui. Gente. A gente vai descobrir como que é o rosto do Hugwug. Tá. Pera aí. Vem aqui. Gente. Olha isso. Eu tô conseguindo. Gente. Mas e se ele quebrar o meu carrinho? E se ele quebrar o meu carrinho galera? Gente. Ele tá por aqui gente. Eu tô escutando os barulhos. Tá. Pronto galera. Eu consegui. Agora deixa eu arrebentar a Rita. Pronto. Gente. Tá montado o carrinho. Deixa eu tirar isso daqui. Tá montado o carrinho galera. Agora é só a gente colocar lá fora. E a gente tentar conversar com o Hugwug. Eu já tô aqui com controle galera. Mas o meu maior medo gente. E se ele quebrar o meu carrinho? Eu vou tentar aqui me comunicar com ele de novo. Pera aí. Deixa eu ligar o rádio galera. Hugwug. Hugwug. Você tá aí? Hugwug. Eu sei que você tá aí. Me responde. Hugwug. Hugwug. Eu vou mandar o meu carrinho aí fora. Você promete que você não vai quebrar? Hugwug. Eu vou mandar o meu carrinho aí fora. Você promete que você não vai quebrar? Pera aí. A impressão minha ou ele falou não galera? Pera aí. Então quer dizer que ele vai quebrar o meu carrinho se eu mandar ele lá fora? Mas mesmo assim galera. Eu vou colocar ele. Porque eu quero ver galera. Como que é o rosto do Hugwug. Então. Galera. Eu vou ligar aqui a câmera. Pera aí. Pronto galera. Tá gravando. Eu vou colocar o carrinho aqui no chão lá fora. Pronto galera. O carrinho tá lá fora. Então agora é só a gente controlar ele. O que é isso gente? Vocês escutaram isso galera? Gente. Pera aí. Eu acho que ele quebrou o meu carrinho. Gente. Cadê o meu carrinho? Galera. O meu carrinho desapareceu galera. Gente. Deixa eu ligar o rádio. Hugwug. Hugwug. Você pegou o meu carrinho? Hugwug. Me responde. Gente. Agora gente. Minha lanterna tá aqui. E a bateria tá fraca. Olha isso gente. Já sei gente. Eu vou falar pro Hugwug. Que eu vou sair daqui. E eu vou deixar ele em paz. Pra ele devolver o meu carrinho. Tá. Então vamos lá galera. Hugwug. Nossa gente. O rádio nem tá ligado. Hugwug. Hugwug. Eu prometo que se você devolver o meu carrinho. Eu não vou mais te invocar. E eu vou embora. Pode ser? Gente. Ele falou que pode ser galera. Vocês escutaram isso? Pera aí gente. Vocês estão escutando? Gente. Vocês estão escutando essas pegadas? Que isso gente? Que isso? Gente. O meu carrinho galera. Ele deixou o meu carrinho aqui galera. Deixa eu pegar o detector de fantasmas. Pera aí. Gente. O rádio tá ligado. Deixa eu desligar ele. Pronto galera. Agora eu vou pegar o detector de fantasmas. Pra gente ver galera. Se a gente consegue encontrar ele por aqui. Nossa gente. Olha isso. Tá bem preso no carrinho galera. Caraca. Não deu nem tempo galera. Da gente conseguir andar com o carrinho lá fora. Ele pegou ele galera. Eu vou entrar aqui no aplicativo. Pra gente ver se ele tá por aqui galera. Eu tô aqui no detector de fantasmas. Vamos aqui então galera. Ligar. Ó. Eu vou apertar aqui no botão. Pra ver. Se a gente consegue encontrar ele por aqui na barraca. Vamos ver de que lado que ele tá da barraca. Vamos por aqui. Ele não tá. Será que ele tá aqui atrás de mim galera? Gente. Ele tá aqui. Eu acho que ele tá pra lá. Ó. Não. Gente. Ele saiu. Ele não tá aqui gente. Cadê ele? Hugwug. Você tá aí? Hugwug. Gente. Olha isso. Ele tá aqui atrás. Gente. Gente. Ele tá aqui atrás. Ele tá aqui gente. Galera. Eu vou aqui falar com ele mais uma vez. E eu vou falar pra ele que eu não tenho medo dele. Hugwug. Eu não tenho medo de você. Gente. Ele não me respondeu. Hugwug. Eu não tenho medo de você. 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 Eu não tenho medo de você.